Este cachorrinho é o melhor amigo desta família e também quem mais entende de carro na casa. Ele não quer ver ninguém arriscando o pescoço, andando num automóvel com amortecedores vira-latas. Vamos, não seja teimoso você também. Coloque no seu carro TurboGascofap. TurboGascofap, o melhor amigo do carro e do dono do carro.